Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial no look que eu estou a usar que são basicamente uns olhos bronze, acastanhados, esfumados, com um lábio mate, castanho, escuro, forte. E é o look que eu estava a usar numa vida de perguntas e respostas. Houve algumas pessoas a pedir um tutorial mas eu já ia fazer de qualquer das formas porque é um look que eu tenho estado a usar montes de vezes. Eu adoro este batom e adoro esta sombra nova que estou a usar e adoro a combinação destes bronzes avermelhados com este castanho e portanto é um look que eu tenho estado a usar bastante e decidi que queria fazer um tutorial portanto o vídeo de hoje vai ser este, por isso vamos começar. Ora, o primeiro produto que eu vou usar hoje vai ser o primer, como é óbvio vou começar por usar o Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser que é mais para apagar os pores e dar um aspecto de pele lisinha e perfeitinha portanto vou aplicar em toda a minha cara. Ok, seguida como base vou utilizar esta da Efesão Arran que é Fusion Ink Foundation se não estou em erro e é uma base com muito boa cobertura, deixa a pele super mate mas deixa com um aspecto natural e dura imenso tempo, tem a que se ajustar muito bem. Ok, seguida como iluminador vou usar o Ultra HD da Make Up For Ever que é um género de um concealer iluminador que eu comprei o ano passado, que comprei num tom tão claro que só dá mesmo para usar quando eu estou mega branca, que é agora. Tenho estado a usar imenso este concealer porque é o ano passado quando o comprei comprei num tom tão claro que eu só posso usar quando estou assim mega mega branca portanto agora eu tenho um dado, eu gosto imenso dele, eu tenho estado a usar e a abusar dele porque só posso usar nesta altura do ano quando estou totalmente branca, basicamente. Em seguida como sempre vou fixar tanto a parte de baixo dos meus olhos como toda a minha cara vou utilizar com o pó transduce do Laura Mercier, que eu basicamente não uso absolutamente mais nada desde que comprei isto em setembro, portanto, sem molde. Em seguida como eu sou uma pessoa muito previsível, vou utilizar como bronzer o Benefit Hoola que é um bronzer bastante clarinho até, que eu gosto muito de usar no verão e portanto, no verão, no inverno. E portanto, eu vou utilizar nos sítios do costume. Vou só pôr um bocadinho aqui nas noções do rosto para aquecer um bocado como o nome de escuro não deixa aquele aspecto demasiado aquecido, kind of e vou pôr nas têmporas um bocadinho e no meu nariz, que é batatão. Por fim, para terminar a minha cara, vou utilizar o meu do Oda Mac que eu comprei no Natal e vou utilizar tanto o blush como o iluminador. E eu, na altura, disse que este blush provavelmente eu só ia conseguir usar o meu verão por ser tão escuro. Conclusão da história, experimentei e com uma mãozinha muito suave, sem exagerar, ele fica tão bonito no inverno. Quer dizer, eu calculo que ele também fica bonito no verão, mas se usar assim pouco, ele fica lindíssimo. Eu tenho estado a usar constantemente porque é mesmo aquele tom terracota quase que se confunde com o bronzer e com o blush, está ali no meio, portanto, apesar de ele ser um bocado escuro, ele acaba por ser super subtil, por ter aquele tom intermédio que não é nem rosa nem castanho. E, por fim, vou utilizar também o iluminador desta palette que eu tenho estado a usar e a usar constantemente porque ela é qualquer coisa de espetacular. Ok, a cara está pronta, vou-vos aproximar dos olhos para passarmos para os olhos. Ok, agora que eu estou aqui mais perto, vou começar por usar primeiros dos meus olhos. E hoje vou usar um diferente porque, apesar de eu não achar que seja tão bom como a da NARS, acho que é um primer bom e eu como não vou usar a matilhagem durante muito tempo, só estou mesmo a matilhar-me para o tutorial, vou usar para dar uso aos meus outros primers. Este é o de Elfiel Mineral Eyeshadow Primer e tem um bocadinho de cor, portanto, é quase a cor da pálpebra, ou seja, deixa logo uma boa base para sombras. Ora, o que é que eu vou fazer? Vou começar por pegar na minha palette da Makeup King, surprise, surprise, eu sou mesmo muito previsível e vou pegar neste tom, também sou muito previsível aqui, vou pegar neste tom aqui que eu estou constantemente, eu estou constantemente a usar este tom na minha arcada, não sei porquê que eu não tatuo este tom, não, não vou tatuar o olho, brincadeirinha. É o tom latte e vou aplicar na minha arcada de uma maneira assim suavezinha, eu quero um tom ligeiro, mas suave. Depois de termos assim uma coisa muito ligeira, eu vou pegar num pincel um bocadinho mais de precisão, vou pegar num tom um bocadinho mais escuro, também mate, da Makeup King. Jesus Christ, eu sou tão previsível. Vou pegar neste tom aqui, que é o Mocha, já ninguém deve poder com os meus tutoriais, vou saber-me uma coisa. Basicamente, vou aplicar também na arcada, mas só mesmo naquela linha onde a arcada está, portanto, só para escurecer um bocadinho a arcada, mas não quero muito, portanto, vou só aplicar isto ali um bocadinho na curva, mesmo no máximo da arcada. Não sei se não estou a saber explicar bem. Agora que já temos assim um bocadinho de definição na arcada, vou pegar numa sombra da NYX, que é esta Prismatic Eyeshadow, acho que sou eu, exatamente. E este é no tom Rose Dust, PS21. E é basicamente um género de um coral, cobre, coral? Não. Um género de um cobre Rose Gold, mais pouco cobre. E vou mesmo, isto é super metalizado, são super metalizadas estas sombras e são melhores aplicadas com o dedo e, portanto, eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, mas com o dedo. E depois sim vou com o pincel e vou puxar até a arcada, mas para já, toda a pálpebra móvel com o dedo para que fique assim intenso. Quem não gostar de aplicar com o dedo, pode perfeitamente pôr com o pincel, tem é que aplicar um bocadinho mais de camadas ou pode sempre usar o pincel molhado com o Fix Plus ou com o que for, gotas de olhos, água ou o que for e ela vai ficar logo com mais intensidade. Ok, de seguida vou pegar um pincel assim cortado e vou misturar um castanho muito escuro com um preto, não quero nem preto nem castanho, portanto vou misturar estes dois, este é o preto Corrupt e este é o Badabink que é muito escuro. Tem um bocadinho de glitter, mas é pedaços, portanto misturado com o preto não vai aparecer profissional. E o que vou fazer é fazer um eyeliner só com sombra, portanto vai ficar tipo um género de um eyeliner esfumado, porque a sombra dá um aspecto muito mais natural e fica mais esfumado, não é tão intenso como um eyeliner, nem é tão intenso como um lápis, mas dá ali alguma intensidade ao olhar e alguma espessura às pestanas. Ok, depois disto vou aplicar lápis na minha linha de água. Podem usar o castanho, eu não queria preto porque eu não queria que ficasse tão intenso e não queria que fechasse tanto os olhos, queria dar alguma intensidade ao olhar e portanto em vez de optar por um castanho eu optaria por um castanho, mas como tinha este da NYX que é daquele slide on glide on que eu já estou farta de falar, tinha na cor muito semelhante à sombra, que é tipo um cobre, este é na cor golden bronze, é muito semelhante à sombra e portanto vai dar aquela intensidade do castanho, porque acaba por ser um castanho, mas vai trazer um pop à sombra, porque é a mesma cor. Em seguida vou pegar outra vez naquele tom mais claro que usámos na arcada, o primeiro, que é o latte e vou esfumar na linha das pestanas inferiores, como pica ela assim a forma de lápis. E podem esfumar mais até cá abaixo, porque ainda vamos intensificar mais com outras cores. Quer dizer, basicamente é tudo castanhos, porque eu sou uma pessoa muito básica, mas são diferentes tons de castanho, mas pronto. Queremos que este seja o que vem até cá mais abaixo. Em seguida vou pegar naqueles dois tons que eu usei para delinhar a linha das pestanas superiores e vou fazer o mesmo aqui, nas inferiores. o castanho escuro, o badating e o preto. Eu não vou intensificar muito, mas vou intensificar o suficiente, muito pertinho das pestanas. E por fim ainda vou pegar naquele castanho que metemos só mesmo na arcada e vou fazer com que haja um género de transição entre este preto muito escuro e o castanho que já é demasiado claro. Para que não seja tipo preto acastanhado, mesmo tão perto das pestanas e depois um castanho tão claro. Ok, agora que eu estou com os olhos terminados, mas estou com um aspecto de louca, porque não tenho que fazer as minhas sobrancelhas. Eu vou fazer as minhas sobrancelhas num instantinho com o Moody Propel Made da Anastasia Beverly Hills, que eu tenho estado a adorar. Dá uma sobrancelha um bocadinho mais intensa do que eu estou habituada e provavelmente vocês também. Mas dura o dia todo e a sobrancelha fica preenchida literalmente. Eu estou a gostar muito deste produto mesmo. Ok, e agora por fim, para terminar, ainda pareço mais louca agora de repente. Vou aplicar o meu batom, que é o Jeffree Star Liquid Lipstick no tom Domino Strix, que é um castanho daqueles líquidos que seca matte e é lindíssimo, principalmente para esta altura do ano e para ter um lábio assim mais dramático. É lindo, eu adoro. E pronto, é isto tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo.